Fala pessoal, tudo bom? Imagina que você trabalhou o mês inteiro como afiliado na Hotmart, duro, e ganhou 3.200 e poucos reais, 3.100 e poucos reais. Aí você espera virar o mês e fala, agora eu vou sacar minha grana. Aí você percebe que, primeiro, a sua grana vai sair devagarzinho. Por exemplo, se você fez uma venda por dia de 100 reais, você vai conseguir sacar 100 reais no dia 1, 200 reais no dia 2 e assim por diante, até dar a sua grana toda. Só que tem um detalhezinho, muita gente sabe, mas tem gente que não passou por isso ainda e isso aconteceu comigo esses dias. O mês virou, eu esperei liberar a grana e liberou mais da metade do meu dinheiro que estava lá. O problema é que liberou mais de 1.900 reais na hora de sacar, só saca 1.900. A gente já sabe disso quando começa, porque todo mundo fala, mas agora aconteceu comigo e eu quero mostrar para vocês. Então, vem comigo aqui para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês agora. Agora, primeiro eu vou fazer o saque, vou programar o saque de 1.900 reais, que é o máximo que eu posso sacar, embora possa ter mais dinheiro liberado pela Hotmart, eu só posso sacar 1.900 dentro desse mês. Por mais que daqui até o final do mês vai liberar outros, provavelmente 1.900, só que eu só consigo sacar na virada do mês. E eu tenho uns dólares para sacar, então eu tenho que fazer o cadastro da conta do Payoneer dentro da minha Hotmart. Então, primeira parte, vamos fazer o programação do saque de 1.900 reais, que é o que eu posso fazer de saque agora. Bom, acessando aqui a Hotmart, a gente vai ter aqui saldo, e é onde você consegue ver o tanto de dinheiro que você tem lá na conta e quanto é disponível para saque. Tá vendo aqui? 1.900 reais redondinho, é impossível ficar tão redondinho assim, porque na verdade é o limite que eu posso sacar. É muito simples, você vai clicar aqui em sacar um valor, depois que você já tiver cadastrado a sua conta. Então, tá aqui, ele vem explicando, disponível para saque 1.898,01, porque eu vou pagar 1,99 de taxa. Eu tenho limite de 3 saques diários, não faz diferença porque eu vou fazer um só. Eu vou programar 1.900, mas eu vou receber na minha conta 1.898,01 por conta da taxa. Então, calcular, ele vai dizer aqui para mim, e efetuar o saque. Gente, é só isso. Isso aqui foi as outras graninhas que eu já tirei, ele fica pendente aqui até fazer a liberação e cair na minha conta no banco, mas provavelmente amanhã, no máximo 2 dias, o que está na conta, tá? Agora, eu vou fazer ao vivo aqui, porque eu não fiz o cadastro da Payoneer ainda, né? Minha conta, dados financeiros, nova conta, cadastrar Payoneer. Cadastrar, estou fazendo online, eu não tinha feito ainda. Vamos ver como é feito. Carta pré-pago, recebe o pagamento diretamente da sua conta bancária local, através da sua moda local, em mais de 200 países. Cadastre-se. Danilo, tarará, Payoneer, na verdade, eu já tenho uma conta. Então, eu clico aqui, ó. Homem de usuário e senha. Espero que já esteja correto, que está salvo. Porque eu criei faz tanto tempo essa conta esperando cair dólar, e só agora que eu fui fazer. Você adicionou uma nova fonte de fundos a Payoneer. Agora, você pode receber pagamentos da Hotmart, do seu saldo em US dólar. Para ver uma lista completa da fonte de pagamento, acesse o Payoneer. Vamos dar um F5 aqui, enquanto ele carrega lá. Olha lá, Payoneer, conta ativado. Agora, vamos fazer o saque da mesma forma. Saldo. Saldo é suficiente para efetuar o saque. Ah, eu tenho que ter no mínimo 50 dólares para poder fazer, e uma tarifa de 2 dólares. Então, pessoal, eu não sabia. Vai ficar agora para daqui mais uns dias, quando eu liberar mais dólar. Mas vocês viram que o cadastro é muito simples. Você faz o cadastro no Payoneer, depois você vai nos dados da sua conta da Hotmart aqui, faz o cadastro da conta. Depois que você já tem a primeira venda em dólar, você consegue fazer o cadastro. Simples assim. Já estou feliz, porque eu vou conseguir sacar R$1.900 dessa conta aí. Vou conseguir sacar os meus... Você vai aqui em Registro, né? Vou conseguir sacar os meus dólares assim que eles completarem 50. Eu tenho 65, na verdade, então falta só liberar a segunda parte lá. Então, pessoal, dá um joinha aqui embaixo e até amanhã.